Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de like aí embaixo, porque é muito importante mesmo, beleza? Se esse vídeo aqui chegar a 20 mil likes, mano, até o próximo episódio de Boruto, eu vou fazer um episódio de Boruto especial de meia hora, velho. Então, mano, vamos mandar a bola do mundo pro seu pai, pra sua mãe, pra todo mundo que gosta, sério, porque é muito importante, demorou, galerinha? Então, mano, divulga no seu Twitter, no Facebook, porque é muito importante, demorou? Bom, aqui embaixo tem um botão de inscrever, pra você se inscrever no canal, pra você não perder nenhum vídeo e um sininho pra você não perder nenhuma notificação, demorou, galera? Bom, aqui embaixo do canal da galera que me ajudou foi a Ender e o Trevor, então, mano, se inscreve no canal deles também, porque eles têm que se inscrever, porque o canal deles é muito zika. E eles ajudam demais a série de Boruto aqui, então, mano, passa aí no canal deles e, mano, agradeçam eles pelo Boruto, mano, porque só sai Boruto por causa deles. Então, mano, se inscreve lá, porque é muito importante, demorou? Então, é isso aí, galera, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, eu não consigo dormir bem mais. Depois que meu pai colocou esses selos aqui no meu quarto, parece que eu não consigo mais dormir, que eu tô sendo observado sempre. Ai, que droga. Acho que eu vou dar uma volta lá fora. Vou ver se alguém tá lá fora, sei lá, Sarada, Mitsuki, alguém... Alguém tem que tá lá fora, alguém, pra me conversar, porque eu não consigo gostar mais quando eu treinava com o tio Sasuke. Ai, meu... Ai, 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 meu Deus do céu, quem que é... Quem que é você? Quem que é você? Ai, meu Deus, já apareceu. Ai, ele já apareceu. Ai, meu Deus. Ai, ai, ele me deu um... Ai. Ai, ai, meu olho. O que que esse cara quer comigo? Eu achei que ele não conseguia entrar aqui por causa do selo. Ai, meu Deus do céu. O que que esse cara fez comigo? Ai, o meu olho tá doendo muito, o meu olho direito. Ai, ai. Mas esses caras sempre estão atrás de mim. Eles, aqueles jetsu brancos. Eu vou lá acabar com eles agora, eu não quero mais saber não. Isso que eu vou fazer agora, isso, isso, isso. Mas parece que eu tô enxergando melhor depois que eu peguei... Ela me bateu, eu não sei. O que que será que ela fez comigo? Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou lá, então. Eu vou lá derrotar aqueles idiotas. Ai, tá chovendo e tá de noite. Mas o que que será que ela fez comigo? O que que é isso que ela... Ai, meu Deus. Olha o tamanho da minha cicatriz no meu olho. Nossa, ela fez tudo isso com apenas um soco. É, o que meu pai falhou realmente é muito sério. Eles são muito fortes. Ela conseguiu fazer uma cicatriz gigante no meu olho. Só com um soquinho. Mas, pera. O meu olho tá diferente um do outro. Tá igual eu... Quando o meu Biakugan despertou. Então quer dizer que esses caras realmente... Querem que o meu Biakugan desperte. Será que ela colocou o Biakugan em mim? Não, não é possível, não. Não, 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 não. Ela não colocou, ela não colocou. Não, 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 não. Mas eu vou arrebentar aqueles jetsu agora. Eles querem, eles me querem? Vamos ver então, vamos ver. Vamos ver se eles são fortes mesmo. Vou acabar com aqueles caras agora. Fica vindo em casa. Eu achei que aquele selo do meu pai ia ajudar pra alguma coisa. Ia funcionar pra alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Tá, deixa eu testar então. Será que é verdade? Não, não. Não é possível esse negócio do Biakugan. Ai, não, 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 não. Meu Deus. A minha visão ficou muito melhor. Não, 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 não. Não é possível. Não, 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 não. A minha mãe já falou que o Biakugan dá pra ver linhas de chakra e alguns metros na frente. Aonde eu enfrentei aqueles jetsu? Foi bem ali. Ai, não, não, não. Deixa eu ver então se eu consigo. Biakugan! Não, 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 não. Eu tô conseguindo enxergar. Eu tô conseguindo enxergar. Eles estão aqui mesmo. Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Ai, meu Deus. Agora eu vou enfrentar eles. Eu vou acabar com esses jetsus brancos. Quero ver se eles são padres. Pra esse meu Biakugan então. Vem, podem vir todos. Podem vir todos. Eu vou acabar com vocês todos. Ai, quero ver se eles não vão renascer mais não. Não vão renascer mais não. Ah, meu Deus. Eu acabei com eles muito rápido. Eu consegui usar o meu Biakugan. Eu só não consegui ver a linha de chakra deles. Mas essa parte de ver o que eles estavam fazendo, eu consegui. Ai, meu Deus do céu. Como que eu vou contar isso pro meu pai agora? Como que eu vou chegar em casa agora com essa cicatriz no olho? O que que a minha mãe vai falar? Mas será que foi aquela mulher? Aquele homem? Não sei. Aquela pessoa do clã Totsuki, sei lá o nome desse clã. Ela implantou em mim esse Biakugan. Porque tá só em um olho meu. Ai, meu Deus do céu. Agora todo aquele treinamento que eu ia fazer com o tio Sasuke. De controlar o meu Biakugan pra ele não despertar já era. Ai, meu Deus do céu. E agora o que que eu faço? O que que eu faço? Como que eu vou contar isso pra minha mãe e pro meu pai? Ai, meu Deus do céu. Eu espero que eles... Ah, eles vão perceber. Ai, tá. Eu vou ter que ir pra casa, então. Falar com a minha mãe. Ai, meu Deus do céu. Espero que a minha mãe não fique brava comigo. Ai, eu não tô conseguindo nem fazer isso. Andar na água. Meu Deus. Vai, vai. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá falar com a minha mãe. Porque a minha mãe, ela... Ela é uma Ryuga. Ela vai saber o que fazer, eu acho. Ai, eu só tô meio que preocupado com o meu pai. Ele vai ficar muito preocupado. É. Eu acho que ele vai ficar mais bravo ainda. De eu ter saído no meio da noite sozinho. Ele sempre falou pra mim sair com o tio Sasuke. Ai, tá. Deixa eu lá contar pra minha mãe. Então vai. Então quer dizer que esse é o poder do Biakugan. Ai, eu não fazia ideia que isso fazia isso. mesmo. Olha isso. A minha visão tá de noite. E eu consigo ver tudo claro. Ai, meu Deus do céu. E sem contar que a minha força aumentou muito também. Então quer dizer que esse era o poder que o Orotimaru tanto falava. Ai, meu Deus do céu. Tá. Eu tenho que chegar em casa e torcer pros meus pais não estarem acordados. Que se eles estiverem, eu tô ferrado. Ai, meu Deus do céu. Tá. Deixa eu ver. Ai, meu... Oi. Buruto. Ai, meu Deus do céu. Oi, mãe. Entra em casa agora. Tô entrando, mamãe. Eu vou dormir. Posso saber onde o mocinho tava? Tô indo dormir, tá, mãe? Não. Você volta aqui. E olha na minha cara quando for falar comigo. Não, mãe. Eu tô muito cansado. Filho, o que que eu falei? Olha na minha cara quando você for falar comigo. Mãe, eu tô muito cansado, mãe. Olha, eu tô conseguindo nem virar mais, mãe. Buruto, você tá muito esquisito pro meu gosto. O que que tá acontecendo? Não, 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 mãe. Nada, não. Me mostra a sua cara agora. Não tá acontecendo nada, não, mãe. Buruto. Eu vou contar até três. Não, mãe. Um. Ai, meu Deus do céu. Dois. Você não quer que eu chegue no três, né? Ah, mãe, não, não. É que eu tô cansado, mamãe. Dois e meio. Ah, não, não, não. Que isso, Buruto? Nada, mãe. Calma. O que que aconteceu com você? Nada, mãe. Filho, calma. O que que aconteceu com você, filho? Me explica. Meu Deus do céu. Não, não, não. Calma, mãe. Calma, mãe. Calma, deixa eu te desligar. Calma. Não, não. Não comece a te olhar, mãe. Por favor. Só me fala o que que tá acontecendo, Buruto. Lembra daquele negócio da marca do Byakugan? Lembro. Então, esse daqui é meu Byakugan, mãe. Como assim você... Não, não, não. Não tá certo. Calma. Não, calma, mamãe. Calma, calma, calma. É que eu tava dormindo. Você sabe que o papai fez aqueles selos no meu quarto, né? Sei. Só que lá não impediu daquele clã entrar no meu quarto. Aí como eu tava entrando, tipo, eu saindo do meu quarto, a mulher tirou o meu outro olho e colocou isso, mãe. O Byakugan no meu olho. Ai, meu Deus. Agora eu tenho um Byakugan no meu olho só e essa marca, essa cicatriz horrível no meu olho. Isso não tá certo. É, mamãe. Eu sei que não tá certo. Mas pense pelo lado, mamãe. Eu tô muito forte. Olha como eu consigo pular, mãe. Filho, qual o lado bom disso, filho? Olha como eu consigo pular, mãe. Olha isso. Olha a minha força. Para, filho. Ah, mãe. Eu sempre questiono com quem cai, mãe. Ai. O que foi? Você não aprova isso? Não é que eu não aprovo, filho. Mas é que não tem um... Não era pra isso estar acontecendo. Ah, mãe. A Himawara que tem o Byakugan. Você não fala nada, né? Sim, mas ela é uma Ryuga. Você é um Zumaki. Mas eu sou sua filha. Eu tenho seu filho também, mãe. Eu posso... Eu... Ai. Mas então por que eles estão atrás de mim, mãe? O papai falou porque ele é a encarnação daquele Indra, Ashura lá. Será que é por causa disso? Ah, não sei. Mas é a segunda vez já que eles vêm atrás de mim, mãe. Ai, meu Deus. Mas tá bom. Eu não tava fazendo nada lá na rua, tá bom? Por que que você tava fazendo lá na rua falando isso? Nada não. Eu fui comprar um lá, minha mãe. Não, agora você vai me contar o que que você tava fazendo na rua. Ah, eu não tava fazendo nada, mamãe. Você não vai me contar. Ai, tá bom. Quando a mulher colocou o Byakugan em mim, eu fiquei com muita raiva, mãe. Muita raiva mesmo desse clã aí. E eu cheguei aquele Zetsu branco, sabe? Zetsu branco, sei. É, ele é meio que o escravo deles. Aí eu fui lá enfrentar eles. O quê? É, mãe. Moruto, você tá de castigo. Não, 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 mãe. Castigo não. Não, 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 nada. Mãe, eu consegui derrotar cinco Zetsu branco sozinho. Você tá de castigo. Você só vai sair dessa casa com permissão do Sasuke. Mas o Sasuke não é meu pai. Ele só é meu sensi. Tá, mas você... O que foi, mãe? Então você não vai sair de casa nem com a permissão dele. Nem se despedir. Não, 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 eu tenho que treinar, mãe. O tio Sasuke vai me treinar. Ai, tá bom, Boruto. Mas você só vai treinar com o Sasuke e vai voltar pra casa. Ai, tá bom. Posso lá treinar com o tio Sasuke agora? E se eu souber que você foi fazer outra coisa, você vai ficar de castigo pra sempre. Ai, tá bom. Só porque eu tenho um Byakugan agora, né, mãe? Só por causa disso, não. Ai, tá bom então, mãe. Tá, eu vou treinar com o tio Sasuke daqui a pouco, tá bom? Tá. E se você não vir direto pra casa, eu vou descobrir. Tá, e como que eu... Mãe, essa cicatriz na minha cara, o que eu faço agora? Ai, filho. Já era a minha cara, mãe? Não, filho. Calma. Ai, meu Deus. Mãe, não é melhor você falar com o pessoal do clã Ryuga pra ver o que é isso? Eu tenho que falar, filho, mas eu não sei nem o que falar pra você. Imagina que eu falo pro clã Ryuga, né? Ô, mãe. Hum? É, quando eu tava lá fora enfrentando aquele zécio branco, eu consegui fazer meu Byakugan ver alguns metros na frente. Isso é normal? Hum? Hã? Você já conseguiu controlar o Byakugan? É, eu consegui. Não vou assim? Eu consegui ver lá na frente, tipo, uns 90 metros. Ai, meu Deus, Boruto, você tá ferrando tudo. Ah, mãe, eu não tô... Mas você faz isso, o Byakugan? Não, filho. O que mais ele faz? Ele vê os pontos de chakra. Você vai me ensinar, né, mãe? Eu vou ver os pontos de chakra. Ai, meu Deus, Boruto, vai pro seu quarto. Ai, tá bom. Nossa, minha mãe ficou muito brava comigo. Ai, meu Deus do céu. Ai, esses selos do meu pai, nada ajudou. Ah, daqui a pouco eu vou treinar com o tio Sasuke. Ah, eu vou treinar com o tio Sasuke, mas eu tô de castigo. Ai, meu Deus do céu, olha ele ali. Oi, tio Sasuke, oi, 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 oi. Oi, Boruto, Boruto. Oi, tudo bem, tio Sasuke? Tudo bem, e você? Ah, tudo certo. Eu tenho uma coisa pra te falar. O quê? Eu achei um jeito de derrotar os Ezels. Não, tio Sasuke, eu já derrotei eles. O que foi? O seu Byakugan despertou? Não foi bem despertar Eu acho que ele foi implantado, tio Sasuke Aquela mulher do clão Tsotsuki Ela foi em casa E ela colocou isso no meu olho Eu estou me sentindo muito forte, Sasuke Tudo isso daqui que está de noite eu consigo ver meio claro Eu consigo ver coisas lá na frente Eu estou muito forte, tio Sasuke Meu Deus Moruto, temos que treinar Muito, muito, muito Por que, tio Sasuke? Porque imagina se ela te controlasse Nada é tão fácil Poder não se consegue fácil Tudo tem seu preço Mas será que esse é meu poder máximo ou ainda não? Não, com certeza não Por isso mesmo, imagina quando o seu poder máximo Estiver ativa E ela te controlar Você já é forte assim Então vamos treinar Vamos, a gente tem que ser agidoso Que nem eu Lembra? Pular aqui Lembra? Olha lá, olha lá, tio Sasuke Oh, você está conseguindo já Isso me deixou muito forte Esse branco ganho Estou muito feliz, tio Sasuke Nossa, mas Agora temos que ter alguma ideia Para você não libertar E, tipo Ser controlado Por esse pessoal Imagina se você é controlado Que nem aquele Zetsu branco Não, não, não vou, tio Sasuke Vamos treinar então Eu vou dar o meu melhor, tá bom? Tá bom, então vamos lá Tchau 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 Tchau